Paulo Andrade vai deixar os canais ESPN para se tornar o novo narrador da Globo. A informação foi confirmada pelo All Sport nessa terça-feira e com isso um nome de peso está chegando nos canais da maior emissora do país. Vale lembrar que o Paulo Andrade estava na ESPN desde outubro de 2003. São mais de 20 anos como um dos principais nomes da casa e da TV por assinatura no Brasil. Consolidado como a voz da Premier League, afinal de contas, pensou em um Manchester City e Liverpool, pensou em Paulo Andrade. Ele também fez muitas outras coisas na ESPN nesse período, como por exemplo, finais de Champions League e as últimas finais de Libertadores, com Flamengo e Fluminense campeões nas últimas decisões. O Paulo Andrade é um nome que há muito tempo quem acompanha a mídia esportiva já esperava que fosse receber um convite da maior emissora do país, porque afinal de contas a Globo tem essa tradição. Vamos relembrar que recentemente eles tiraram, por exemplo, o Everaldo Marques da própria ESPN ou as narradoras que já estavam na Disney, né? Renata Silveira, Natália Lara, esse pessoal todo a Globo sempre prospectou na concorrência. O time da Globo é composto por vários nomes que trabalham nos três canais, na TV Globo, no Sport TV e no Premiere. E a princípio o Paulo Andrade deve começar mesmo no Sport TV, mas é muito aguardada a presença dele na TV aberta, que não seria uma estreia nessa mídia. Afinal de contas, quando o Paulo Andrade chamou a atenção da ESPN ainda na época do Trajano, lá em 2003, ele tinha se destacado com as transmissões do Paulistão naquele ano no SBT. O SBT que viveu uma guerra na justiça com liminares com a Globo. No time de transmissão que não tinha nada a ver com a história, o Paulo Andrade estava começando a sua carreira em termos nacionais, se destacou, chamou a atenção e depois foi contratado pela ESPN, onde fez também Copas do Mundo, Olimpíadas, diversos outros eventos. Agora na Globo ele vai compor um time que já é muito pesado, tem Luiz Carlos Júnior, Milton Leite, Dandan e diversos outros nomes no Sport TV e no Premier. Esse ano, por exemplo, a Globo já está garantida com quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro no Premier, a exceção é o Atlético Paranaense como mandante. Na Série B, a Globo já fechou contrato com o Santos para os 19 jogos do Peixe como mandante. Então vai ter muito evento, além de Copa América, que estará completa no Sport TV, a Eurocopa com metade dos jogos. O Paulo Andrade realmente vai chegar para comandar grandes eventos. A princípio, vamos ver quais serão as escalas, que tipos de jogos darão para ele. Afinal de contas, é um grande nome consolidado no futebol europeu, mas que vinha em crescimento também com jogos nacionais. O título do Fluminense contra a LDU na Recopa Sul-Americana há poucos dias, por exemplo, teve a narração do Paulo Andrade na ESPN. E falando em ESPN, é claro que a empresa agora vai precisar se mexer no mercado de narradores, porque nos últimos anos a Disney só vem sofrendo prejuízos em relação a propostas de concorrentes. Perdeu o Romulo Mendonça, que hoje está no Amazon Prime Video. Lembra quando o João Guilherme e o Nivaldo Preto, de uma vez só, deixaram a ESPN para aceitar o convite do Paramount Plus, onde eles narram também Libertadores e Sul-Americana hoje? E o próprio Everaldo Marques, que foi para a Globo já há um pouco mais de tempo. Ou seja, a ESPN precisa se mexer. Nomes no mercado não faltam e vai ter agora aí a missão, porque senão o time vai ficar muito desfalcado. O principal nome hoje da ESPN, após a saída do Paulo Andrade, é o Rogério Vogan. Tem outros nomes na emissora, como o Fernando Nardini, mas que narra mais futebol americano, tênis, vôlei. E tem também o pessoal lá que narra futebol, a Luciana Mariano, a Elayne Trevisan. Mas precisa com certeza se mexer, porque daqui para frente vai pesar e a ESPN tem grandes direitos no mercado. Por exemplo, o melhor pacote da Libertadores. Vamos conferir então os próximos passos. Quando será que o Paulo Andrade vai estrear nos canais da Globo? O que será que vai acontecer? Para não perder nada, continue acompanhando sempre com a gente, a mídia esportiva aqui no AllSport.